E pra tudo que a gente for fazer na vida, sempre vai ter quem nos desmotive, sempre vai ter quem nos desanime, diga que não é possível. Eu quero te dar uma sugestão assim, um conselho de graça. Acredite em você. Só que eu quero aqui falar com você que ainda tem dúvida no coração. A dúvida, gente, ela traz o medo, ou o medo traz a dúvida, e aí a gente deixa de acreditar em nós mesmas. Foca naquilo, foca. Foca e vai fazendo a tua parte. A fé, ela precisa primeiro do nosso passo. Porque a hora que tu der o primeiro passo, Deus vem dar o segundo. Ah, é aqui? Então Deus vai te dar a próxima direção. Um coração dividido, a fé não age, gente. A fé, ela é a ausência da dúvida. Quem tem dúvida, tem um coração dividido. E aí Deus vai agir aonde? Ele vai te abençoar aqui ou vai te abençoar aqui? Não. A hora que tu estiver aqui, ó, aqui. É aqui. Deus, é aqui, ó, eu tô aqui. Aqui é a minha bênção. É aqui nesse ponto, Senhor. É aqui nesse ponto que tu vai derramar a tua bênção sobre mim. É aqui nesse ponto, Senhor.